Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho mais uma coisa pra mostrar pra vocês. É segredo, fechem os olhos. E um, dois, três, podem abrir. Pirunito. Ai, deixa eu não ser novo. Tá, já. Agora eu vou mostrar a mulher. Agora. Aqui. Ai, já. Ai. Não sei. Ai, tá difícil. Acho que não é. Chupetinha. Essa é uma chupeta. Gostou bom? Perfeito. Perfeito. Perfeito.